Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir o vídeo não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Ira leva café para o escritório de Orum. A assistente de Afifus escuta. Orum diz, você voltou ao trabalho, não é cedo? Ira diz que me sinto bem, estou no trabalho. Orum diz, eu sei que você está tentando cumprir suas responsabilidades, mas deveria ter mais cuidado. Def me liga para Orum. Quando Orum atende o telefone, Ira sai. Não consegui falar, mas direi a ele que a distância entre nós é a mesma. Ele é o chefe, eu sou o empregado. Ele diz que esta é a situação. A assistente de Afifus vai até Afifus e avisa que Ira voltou ao trabalho e está mantendo distância de Orum. Afifus está feliz com isso. Ele diz legal. Enquanto isso, Ira chega. Ele trouxe chá de ervas para Afifus. Ele pergunta, você tem algum outro pedido? Afifus diz para não esqueceres o teu lugar, por enquanto já chega. Ira diz, nunca esqueci, não se preocupe. É, enquanto a senhora Baia está cozinhando na cozinha, Ira sai. Ele pede a Ira uma colher de pau. Quando Ira estende a mão para ele, sua costela quebrada dói. Senhora Baia, eu não conseguia pensar, você ainda não está curada. Ele pergunta por que você veio. Eles também lhe deram permissão. Ira diz que não se preocupe, isso é melhor. O assistente de Afifus chega e diz a Ira, você, venha comigo. Ele a leva para um quarto e diz a ela para limpá-lo completamente. Ira diz que tudo bem. A mulher diz, comece primeiro pelos lugares, de vez em quando virei verificar, não quero um trabalho tão superficial. Ira diz que tudo bem e tenta limpar o chão com força. Enquanto Oron está no jardim, Sara também caminha pelo jardim. Eles se veem. Eles sorriem. Sara começa a brincar com o solo. Oron vai até ele. Ele diz, vamos ver o que você está fazendo. Sara diz que estou jogando. O que você está fazendo? Oron diz, estou bem. Também estou trabalhando. Sara diz, eu vi você ontem no meu sonho, sabia? Oron diz, diga-me como você viu isso? Sara disse que estávamos pescando um peixe enorme. Oron diz, você pode lidar com isso, tenho certeza. Sara diz que mesmo se eu ficar com ele, vou deixá-lo de volta. Ele continuou brincando com a areia e construímos uma torre com minha mãe. Foi muito legal. Faremos isso de novo. Minha mãe prometeu, mas muito mais tarde. Ele diz que precisamos acumular pontos agora. Ira continua a limpar o quarto, mas dói muito. O ajudante do Afif chega e aponta para o chão com o pé e diz, este lugar não era assim, revise de novo, as janelas nunca brilharam, limpe-as de novo. Ira diz ok, eu corrido disso. A mulher diz para lidar com isso. Ira ri maldosamente enquanto começa a limpar novamente. Ele está literalmente torturando o Ira. Enquanto isso, Oron trouxe areia para o Sara. Sara pergunta, isso é para mim? Oron diz que sim, não era como se isso pudesse acontecer com o solo. Razide, carreguei a areia do mundo para esse pirralho. Ele diz que não sei se sou jardineiro ou trabalhador. Oron diz a Sara, agora você pode construir um castelo como desejar. Sara diz, mas eu não tenho mãe. Oron diz que vamos cuidar disso. Ele liga para a assistente de Afif e manda Ira ir ao jardim. A mulher diz que tem trabalho a fazer agora, mas Oron diz para ela vir imediatamente. A mulher diz, tudo bem, senhor. Ele lhe diz a Ira, o senhor Oron está esperando por você no jardim. Ira pergunta por quê, o que aconteceu? A mulher diz, não faça perguntas, apenas faça. Oron e Sara brincam com areia no jardim. Eles constroem castelos de areia. Enquanto isso, Ira chega e quando Sara vê, ela diz mãe, olha o que fizemos, foi muito legal e mostra o castelo. Ira chega com raiva e diz que Sara entra agora. Sara diz, mãe, mas estávamos jogando. Ira diz Sara, entre imediatamente e Sara sai. Ira diz Oron, mantenha distância, caso contrário os passos que você der entrarão em colapso como este castelo de areia e destruirá o castelo com o pé. Enquanto isso, Zerrino está prestes a obter informações sobre Ira. Ele conversa com alguém e diz, vou para a mansão, me dê notícias tangivas imediatamente. O homem diz, estou esperando um telefonema, te ligo em breve. Ira vai para Sara. Sara diz, que castelo lindo estávamos construindo com o tio, porque você não deixou. Ira diz Sara, eu te avisei antes, você precisa ficar longe dele. Sara diz porque, ele é uma boa pessoa. Ira diz que se você não ficar longe dele, perderemos pontos. Ira diz que se nossa pontuação diminuir, meu pai também não poderá vir. Ira diz que sim, vou voltar para a mansão para acumular pontos. Sara diz que também quero acumular pontos. Ira diz, recolha pedras do jardim, vamos colocar nos vasos para que a terra não se disperse. Sara diz quantos pontos vale uma pedra? Ira diz dois pontos. Sara diz que vai coletar muitas pedras. Orum pensa no que Ira disse no jardim. Ele diz que assim seja. Enquanto isso, Defne chega. Ele pergunta o que aconteceu, você está bem, como se algo tivesse acontecido. Orum diz, estou bem, está tudo como deveria estar. Defne diz, eu queria falar com você antes de você partir. Sua secretária disse que você não estará lá por três meses. Orum, havia a possibilidade de Ira ter um tumor no cérebro. Houve uma avaria técnica e o resultado estava errado. Felizmente, diz ele, agora está bem. Não há problema. Ira diz, então é por isso que você estava no hospital. Ele diz que não há nada que você não possa fazer pelas pessoas de quem você gosta. Ele diz que você está tão abalado que até as chances são ruins. Orum diz que foi assim, mas acabou. Enquanto isso, Ira passa pela porta e ouve a conversa. Ele cancelou tudo para mim. Ele diz todo o seu trabalho. Ela vai para um quarto e chora enquanto limpa. Ira lembra que quase confiou Sara Orum no hospital. Cogumelo chegou à maturidade. Ele está muito cansado. Ele estende a mão. Ele diz para não pensar nisso. Ele adormece. Sara chega e minha mãe está dormindo. Ele diz que irei coletar pedras. Ira sonha. Está no jardim. Ele diz onde você está. Orum sai. Ira estava feliz. Ele diz que eu sempre estive aqui. Nunca saí. Nunca vou te deixar. Ele beija a Ira no pescoço. Ira está muito feliz. Nesse momento ele acorda. O telefone de Zerrin toca. O homem disse a ele que Sara não pode ser filha de Yetta. Os registros não podem ser acessados. Chegamos a esse mulher de Yetta. Ele diz que é clinicamente impossível para Yetta ter um filho. Zerrin resolve o caso. Ele se pergunta. Essa menina é filha de Orum? Zerrin resolveu tudo. Mas ele definitivamente fará o possível para evitar que isso venha à tona. Para receber mais vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Desejo a todos vocês dias felizes.